Rhodes, a ilha que você nunca gostaria de dirigir em Posada-Gua, na França. Esta estrada de 4,3 km conecta o continente francês à ilha de Norma, na costa atlântica da França. À primeira vista, você pode pensar que não é uma má estrada para dirigir, mas espere algumas horas e sua opinião mudará quando a maré subir e fizer toda a rota desaparecer. Duas vezes por dia, essa estrada fica submersa e qualquer carro que cronometrar mal a travessia será levado junto com ela. Mesmo se você cronometrar as marés perfeitamente, dirigir nesta estrada pode ser um desafio, pois ela fica molhada e coberta de algas marinhas, o que a torna tão escorregadia quanto o gelo. A estrada de Pátio Palutakaque, na Grécia, se estende por 23,5 km e apresenta uma variação de elevação de quase 500 metros. Isso pode não parecer tão ruim para você agora, mas junte a isso muitos buracos, curvas apertadas, tráfego intenso de caminhões, pedestres e animais, e o fato de haver muito poucas, se houver alguma, proteções laterais. Temos uma estrada extremamente perigosa. A cereja do bolo para essa rota em particular é que frequentemente não há linhas ou marcações, o que significa que muitos viajantes noturnos acabam saindo da estrada e indo direto para a morte. A estrada de Urgada, no Egito, é um trecho de estrada entre a antiga cidade de Luxor e a cidade turística de Urgada, no Mar Vermelho. Muitos dirão para você ficar longe dessa estrada, mas por quê? Você pergunta. Primeiro, a estrada passa por áreas bastante remotas, onde uma quebra pode significar grandes problemas, dependendo da hora do dia. Em segundo lugar, essa área é conhecida por ser patrulhada por grupos de criminosos e terroristas, que geralmente agem durante a noite. Isso fez com que muitas pessoas dirijam sem os faróis ligados à noite, resultando em um número significativo de colisões frontais fatais. Se você deseja dirigir à noite, compre óculos de visão noturna de alta qualidade, por favor. A estrada Taroko Gorge, parte da rodovia número 8 de Taiwan, é amplamente considerada o trecho mais perigoso do país. Escavada na região montanhosa, essa estrada enfrenta erosão significativa e deslizamentos de terra devido a fortes chuvas e terremotos. O desafio é ainda maior devido ao fato de a estrada ser extremamente estreita em alguns trechos e ter inúmeras curvas cegas, que podem ser cheias de surpresas. Se você perder o controle do veículo ou for atingido por outro carro, há uma grande chance de despencar pelo lado da montanha e se tornar a mais recente vítima desse trecho infame de estrada. A estrada Skippers Canyon, na Nova Zelândia, é outra rota perigosa. Esta estrada serpenteia pelas profundezas de um desfiladeiro estreito e íngreme, e é famosa por suas condições extremas. Com apenas espaço suficiente para um veículo, qualquer erro de cálculo pode resultar em uma colisão com as rochas ou uma queda no precipício. Além disso, a estrada é frequentemente afetada por deslizamentos de terra e condições climáticas adversas, tornando a condução nessa estrada um verdadeiro desafio. Essas estradas perigosas exigem uma atenção redobrada e habilidades de condução excepcionais. Lembre-se sempre de priorizar a segurança ao enfrentar esses desafios nas estradas. Sua pólice de seguro de aluguel não cobrirá você por dirigir em uma estrada que você sabe que deve ser perigosa. Localizada no sudoeste da Nova Zelândia, a estrada Skippers Canyon possui todas as características que você esperaria de uma rota perigosa. Ela é escavada no lado de uma montanha, tem pouquíssimos recursos de segurança e barreiras e é extremamente estreita. Na verdade, esse trecho de 16,5 milhas é tão estreito que, se dois veículos se encontrarem, muitas vezes um terá que dar marcha ré por uma certa distância para encontrar uma passagem larga o suficiente para permitir a passagem segura do outro. É importante lembrar que a segurança deve sempre ser a prioridade ao considerar essas estradas desafiadoras. Se você estiver planejando dirigir nessas condições extremas, esteja preparado para as dificuldades e siga todas as precauções necessárias para garantir a sua segurança e a dos outros motoristas. Localizada a 2 mil metros acima do nível do mar, essa estrada é considerada mais segura nos meses de verão, especialmente em março e abril. Isso ocorre porque durante o restante do ano, chuvas intensas, neblina e deslizamentos de rochas e lama podem transformar essa rota em um pesadelo. Apesar dos riscos, os turistas enfrentam essas adversidades para apreciar as vistas deslumbrantes da paisagem. Infelizmente, o ambiente perigoso combinado com o fato de que os ônibus turísticos muitas vezes dirigem em velocidades muito altas nesse trecho bastante estreito resulta em muitos acidentes todos os anos, com veículos colidindo uns com os outros ou simplesmente rolando para fora da estrada e caindo pelo lado da montanha. Na China, há uma estrada com 11 quilômetros de extensão e uma variação de elevação de 1.100 metros do início ao fim. Essa estrada chinesa não é para os fracos de coração. Com 99 curvas em cotovelo, essa estrada não é estreita em comparação com as outras mencionadas neste vídeo, mas encontrar um veículo vindo na direção oposta pode tornar as coisas um pouco desafiadoras. Há barreiras ao longo de todo o percurso, mas velocidade excessiva ou se distrair com a beleza das montanhas ao redor não impedirão que você caia pelo precipício e tenha uma queda bastante longa até o fundo. A Austrália possui uma estrada reta, plana e bem conservada chamada E-Highway, que pode não parecer pertencer a esta lista de estradas perigosas. No entanto, não se deixe enganar. Esse trecho de estrada com 1.675 quilômetros de extensão passa por uma das regiões mais desoladas e remotas da Austrália. Imagine o filme Mad Maxx, mas com muito menos bandidos e mais vombats, camelôs e cangurus. Na verdade, a estrada é tão reta, plana e monótona que os motoristas têm dificuldade em prestar atenção ou até mesmo em se manter acordados. Isso resultou em um número significativo de acidentes e colisões, o que levou os australianos a apelidarem a estrada de Tsalguer Alley, Alameda do Massacre. No Paquistão, a Karakorun Highway é a estrada internacional pavimentada mais alta. Ela atravessa montanhas e cânions que ligam a China ao Paquistão. Naturalmente, por ser uma rota montanhosa, essa estrada já é perigosa. No entanto, adicione neblina intensa, tempestades de neve repentinas e inundações, e você terá uma viagem aterrorizante. E não para por aí, pois bandidos e terroristas são conhecidos por acampar em certas seções da estrada, sempre prontos para atacar um alvo desprevenido. Mesmo que você consiga lidar com tudo isso, a estrada está tão alta acima do nível do mar que alguns motoristas sofrem com o mal da altitude devido ao ar-rarefeito. Na Índia, é realmente impressionante o que algumas pessoas chamam de estrada. Esse trecho de 9,5 km está situado a 3,5 km acima do nível do mar e conecta as cidades de Ladka e Cachemira. Ventos fortes e fortes nevascas tornam essa rota intransitável por longos períodos durante o ano. Os motoristas são aconselhados a usar veículos com tração nas quatro rodas, mas a lama pode ficar tão espessa após uma chuva que até os melhores veículos ficam presos. Mesmo em condições climáticas perfeitas, as estradas estreitas, a falta de barreiras de segurança e o tráfego de outros caminhões grandes e animais fazem da passagem de Sojilapa uma estrada para se manter afastado. Certo, talvez depois desse vídeo, todos nós deveríamos ficar em casa, mas obrigado por assistir. Não se esqueça de clicar em inscrever-se. Obrigado!